Hora do recado do telespectador, DDD 3399111443, eu falo rápido né Lamoneca? DDD 33, 33 Lamoneca, DDD 3399111443, tá na tela aqui, o Panterinha colocou, manda o nome do bairro e da sua cidade e do país, se for Brasil não precisa né, mas se for fora coloca aí, país com nome difícil, ensina a gente a falar Sri Lanka por exemplo, tem gente que assiste, amigo meu assiste lá na China, alô volta em si, é, me chama pra ele lá, negócio de, hã? Não, ele é brasileiro Lamoneca, não é chinês não, como é chinês como é que ele ia me entender? Boa tarde Nico, poderia mandar um abraço pra mim e pra dona Hilda do bairro Altinópolis? Claro, assistimos vocês todos os dias, Arlete Vilas Boas, Orlete, um beijo pra dona Hilda e pra você no bairro Altinópolis, é onde é Altinópolis? Governador Valadares, aqui cê deixa rapaz, um abraço pro meu primo Noel, Noel lá de São José da Casa também, primo do meu pai, mudou aqui pra Vila dos Montes e já chegou chamando pro churrasco, é isso que é primo, eu tenho três anos que ele tá marcando churrasco pra mim lá na casa dele, hã? Ah, pelo amor de Deus, tudo dele é pandemia, pandemia. Boa tarde meu amigo Nico, parabéns pelo seu programa aqui, está muito bom, eu sou a Adida, o, não, é o Odida rapaz, é o Odida, o Odida é o Odida, a Adida é a outra do bairro São Paulo, esse é o Odida, tá vendo a mesa de som ali? O homem é rei das regulagens, mixagens, Odida, ato falho, eu ouvi-lhe, Adida, Adida é minha amiga lá do bairro São Paulo, você é o Odida, aliás, você é o cara, na mesa de som não tem pra ninguém não, próxima. Oi Nico, tudo bem? Tudo jóia? Aqui é o Arnaldo do bairro Vila dos Montes, pra qual time será que ele torce, hein, o Lamonieta? O Cruzeiro, hein, sei lá. Eu não perco o seu programa, o programa é nota mil, é Arnaldo, esse Cruzeiro, o senhor não faz gol de jeito nenhum, hein? Cruzeiro, o Lamonieta, torce, sempre cair de novo, nossa Deus. Boa tarde, Nico! E toda a sua equipe, sou o Carlos Léo, o lindão, na foto embaixo da TV. Que conversa é essa? Esse aqui é ele? É o lindão. Eu achei que você tava falando desse aqui, ó. Esse cara aqui. Abaixo da TV, abaixo que ele fala sim, vai ficar escrito TV aqui, eu tô abaixo, ó. Ah, não é ele não, é espia. Nico, manda um abraço pra minha mãe, Dorinha. É, ela adora a sua dancinha, sou homem de Patinca. Engraçado que a gente fala Dorinha, mas há casos que a pessoa gosta que fala Dorinha. É, é, aí sabe, tá lá em Patinca, qual o bairro que ela tá lá, ô Carlos? O lindão, Carlos Léo Lindão. Ó Dorinha, mãe do lindão, embaixo da TV, o nome dele é esse, lindão, abaixo da TV. Abaixo da TV, embaixo, né? Ele tá de baixo aqui, ó. Tamo junto, Carlos. Viva a resenha, né, irmão? Ah, não pode parar, não. Próxima! Oi, Nico. Sou de Epaminondas Otone, município de Carlos Jagas. Ó o descritozinho lá, né? É, conheço lá a região, conhece da maneira? Otone, né, família Otone, ali é aquela região que predomina as homenagens, né? Eu assisto o Balão Geral pelo Facebook. É, facebook.com.br, TV Leste. Coloca aí, Panterinha, o pessoal vê. Não tô conseguindo assistir, não sei o que, não sei o que. Tá lá, é só você clicar. Dá pra você colocar o celular lá, continuar fazendo a comida. Cadê a Panterinha? Você não vai conseguir não, meu filho? Meu nome é Ana Lúcia. E esse jornal é top das galáxias. Ana Lúcia, ela é de Carlos Chagas. Ela é de Epaminondas Otone. Ó lá, facebook.com.br, TV Leste. É 133, Panterinha. Digita já cai nele aí, ó. Tamo junto. Daqui a pouquinho tem mais.